Esse é o número 7 Martins, é um cara que tá conhecido pelo esporte Ele fez dois não, chegou na casa hein rapaziada, daqui a pouquinho vai começar a cantar hein, tamo jogo Esse é o número 7 Martins, é um cara que tá conhecido Esse é o número 7 Martins, é um cara que tá conhecido pelo esporte E, baixa só mais um pouquinho o microfone, baixa, baixa, baixa E, som, A, E, som, E, E, som, E Queria agradecer a galera da equipe Zeus, Alô André, tamo junto, aquele abração, vamos que vamos Oh, my God, oh my God Imходだ Mua Protomeça A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL